Música Mais um vídeozinho insano, rapaziada Tô aí com os cria XSquadzinho insano Bora Brasília, mano Os cara vai tudo que é Brasília, mano Certeza Ok, Fire de novo Bagulho é cair sem entrar e matar o VG, mano Aí ele tá falando assim Mano, posso morrer pra voca, não posso morrer pro bagu, vamos jogar certo Ai, ai, pareceu trava-tei-le Pareceu trava-tei-le Caralho Mano, é muito engraçado E pior que ele, como é que fala? Imito igualzinho, viado Decapa no outro, derrubei um Você não é igual a você, cara Mas não, já morreu de bobeira Ó o cara aqui já tropeçou. Ninguém caiu em cima, né? Olha, ele é um squad aqui embaixo, velho. Quadra, quadra correndo, quadra correndo, quadra correndo. O da quadra meteu... Ah, não, tá ali ainda. O da quadra tá correndo pro lado pro outro. Aí, subiu. O da quadra inteira, filho. Não vai deitar, calma. Calma, calma. Deita aí, um. Aí, eles estão aqui em cima, aí. Tá, atrapa pra todo mundo. Desceu. Deita aí, dois. Deita aí, dois. Só tem hora no segundo andar. Segundo andar, último, gente. Segundo andar. Ai, o cara virou mesmo. Boa, já. Ah, olha quem era, olha quem era. Ai, ai. Mano, e o estranho é que eu matei... Eu matei um... Um cara que tava sozinho, mano. Da sub-PM. Você quer jogar de alp? Faça a visão. Você quer jogar de alp não, velho. Tu não tava jogando de alp direto, já? Eu tava. Alp, alp m4 ou alp mp40? Eu prefiro mp, mano. Que nós joga rushando. Tem p90 aí. Tem p90 aqui? Eu não vi, eu não vi. Tem, tem no... Tem p90. Ó, o cara em cima, o cara em cima, o cara em cima. Ai! Pegou a tirolinha? Não, eu ia pegar e dar de cara com ele, filho. Tem não, tem p90 não. Tá girando ali em cima. Tem sim, lá em cima. Deixa eu andar, ó. Deixa eu ver. Não, o da quadra morreu pra nós. Ó, Felp. Vou passar correndo, então mata ele. Vou relar aqui. Eu tô sem arma de rush, velho. Ai, tem mp40 aqui, viado. Ó, o cara aí. Desse lado aqui, ó, me marcando. Vem, vem. É um só. Voltou pra aí, vai lá. Vai, tem frente. Ai, vou subir o telhado e vou dar 150 de alp. Voltou. Tá aqui na de cara, me marcando. Calma. Matou, já. Era só um? Uhum. Aonde você era a mp, Jelli? Aqui dentro da casa, que eu matou esse cara, viado. É, porque eu não fui lootear. Ah, porra, pulei errado. Como assim, cara? Editor, corta. Opa. Ah, achei que ele ia ter um 3, que novo. Tô trilhado. Tô trilhado. É. Tô trilhado. Tô trilhado. Tô trilhado. Tô trilhado. O tanto de loot aqui, velho. Silenciador, ninguém quer não? Silenciador, pala pra aqui, Jelli. Tô, já tô, já tô. Manque. Peguei pistola de cura, mano. Aqui era só com um gelo. Usei. Brasil. Silenciador, que eu quero? Quero. Não, boca 3 aqui, ó. Só tem boca 3. A correta. Quando é que eu só tenho um gelo, mano. Cadê a boca 3, Jelli? Mas se não deixarem o cara... Tô trilhado. Peguei. Tô de alp e p90, filho. Da porra, mas faz de ar. 23 vivo. Pô, os caras trolam muito, filho. O geral se ainda não faz aquele empadinho por um insta, mano. Tainha que os caras viram. A possibilidade da vida dos caras, mano. Aí, cara lá subindo lá, no abertão. Vou rajar. Pode rajar. Sem visão. Botou gel. Vou quebrar o gelo de gel. Pode rajar, rajar. Dei capa. Não caiu, velho. Ficou muito meado. Ó, cara na direita. Dei capa. Dei capa. Dei capa. Dei, tem nossa. Dei, tem do skip. Dei, tem de alp na cabeça. Nova e a gordão. Entrou pra escola, outro. Tem cara aqui em cima comigo. Onde, mano? Calma, gente. Eu escutei, eu escutei cara aqui. Ai, achei. Tem? É o Nen, é o Nen, é o Nen. A tropa do Nen aqui, ó. Vamos ouvir de bocão. Porra, pinei, viado. Pinei, pinei. O outro burotou tá atrás do muro ali, tá ligado? Uhum, tem mais na escola. Cuidado, na escola vai tirando em nós. Tem, tem. 150 ali uns na escola. Deixei um tiro. 150, deixa aí, Beck. Em cima da casa, em cima da casa um. Vai vir aqui. Derrubei um, 180, derrubei dois. Derrubei dois. Dois em cima da casa. Casa. Só falta um. É, dois, dois. Boa. Boa, porra. Tem mais, tem mais. Tem mais na casa? Um tiro. Tem, um tiro, desceu. É, vem embaixo, aqui embaixo, tropa. Na lisa. 150, Beck, 150. Salvando. Ah, meu boneco não correu. Derrubou, Beck. Derrubei. Mano, esse daqui era o da escola. Tem mais um, tem mais um. Confia. Era o da escola esse daí. Caralho, eu f***i todo mundo. E eu, que é um? E ele só 150, então. Derrubei dois. Tirei 180 de hoje. Já veio, já veio, já veio, já veio. Toma. Toma na cara então, nem jogou. Tá muito gel aqui, tropa. Vem afro, gente. Tô sem gel, tô sem gel. Pega aqui, deixei quatro aí. Tô com cinco. Se alguém precisar... Que isso, meu parceiro. Tá porra, tá fruto. Peguei. Ai, bala de alta. Alguém viu por aí? Vi nada. Alguém colheu timeado, mano. Tem um reparadorzinho aqui. Acabei de usar, tô full. É, acho que era. Não matou todo mundo. Não matou todo mundo, filho. Era o ar, não sei o que. Ai, alguém tá com pistola de cor aí? Eu matei três. Eu tô, eu tô, já. Peguei agora, hein. Dá um tiro aí. Quatro e x aqui, filho. Calma aí. Tocou cinco. Tocou quatro. Tocou quatro x ali. Cadê onde? Aqui, ó. Dropei um. Tô indo, gente. Rapaziada, x treinozinho aqui, só porradeiro, filho. Só os leão, tropa. Só os leão da Brave. Mano, tô com cinco gelo, mano. Alguém, mano. Tô meca. Dropei. Dropa um, já é ele. Quer também, Vitinho? Não, tô com quatro. Isso aqui, mano, é só tu, mano. Começa a adicionar todo mundo que tu vê que joga competitivo, tropa. Monta personalizado, já era, filha. Só chama. Correto. Pau quebra. Já era. Mano, tava sem onda pra fazer o cara, eu já dormi. Vigiar lá no Discord, falei, bora, x Discord. Bora, bora. Ué, mermo, L. Fala lá do outro lado, lá do outro lado, tropa. Você tem um. Raja. Não dei TR1. Tô rushando. Tô rushando, tô rushando. Só o pé. Tem um bateu esquerda, mate. Tem dois. Mano, eu tenho quatro gelo. Porra, não tem, não tem gelo. Não tem gelo, não. Não tem fogueira. Fogueira, não. Eita, granada, porra. Deitei um, deitei um. Deitei outro. Decapa, decapa, decapa. Fila, tropinha. Ah, ainda. Caralho, parou. Olha aí, pau quebrando, pau quebrando. Fogueirinha. Deitei um tiro na árvore, um tiro na árvore, um tiro na árvore. Dei dois capas no outro lá atrás. Calma, tô franqueado, tô franqueado. Esse da árvore, ele tá ferrado. Deitei um, deitei um, tropinha. Ah, meu sangue também. Ah, quase ali, um tiro, um tiro nesse aí. Matou? Não. Tá minha daça. Botou fogueira. Pode botar o que for, vai morrer. Nice. Meu parceiro. Rapaziada, só a trocação é insana. Daqui a pouco brota esse quadro aí. É o trem barco. Ai, só falta o derrubar na alp, mas não vou tirar não, mano. Tá sentando tudo que é tiro, tá maluco, filho. Tô com um gel aqui, calma. Vou lutear os caras aqui, já. Deve ter gel aqui. Ai, quem tá mais sem gel aí, mano? Ai, 4x tem aqui. Ai, descendo aqui de bocão. Calma, tô chegando. De capa nenhum. Tô quebrando gel, tô quebrando gel de alp. Ai, minha mina, escra. Nossa senhora. Vem, vem. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Como é que eu tô do teu lado, caixão? Tô chegando. Eu só tenho um gel, já. Não, tem dois gel na minha frente. Eu caio pra minha própria mina, mano. Pega um colete, já. Não, tô com colete aqui, ainda tem reparador. O cara tá aqui nos treles, já, mano. Calma aí, calma aí. Tô chegando, nebido. Tô sem gel, gel. Tô make up. Ai, alp aqui, alp aqui, gel. Alp com um alp cheio de bala aqui. Ai, dropei gel aqui, ó, velho. Hum, mas se eu fosse chegar aí de novo. Tem dois, dois gel ali atrás do novo gel. É, tô pro trailer, um. Um tá no trailer aqui branco, mano. Tá de alp. Tem dois gel atrás do gel aí. Tem um de alp. Deixa eu tirar o lá de trás. O cara que tá sozinho lá atrás do gel usar. Ó, vinte, vinte, tem um atrás do... Tem um aqui dentro comigo, ó. Atrás do trailer. Deitei esse aí. Quase que eu caí, velho. Tô longe, hein. Ai, dá pistola de mim aqui, alguém. Deixei outro tiro. Ruxou aí, vinte. Minha dão, minha dão, minha dão, vinte. Entrou aí junto contigo. Ai, caí, caí. Tem um... Atrás do bagulho amarelo. Atrás do bagulho amarelo. De peitão aí. Só ruxar nele, só ruxar nele. Só tem um, só tem um. É o papo agora. Amassa, amassa, amassa. Pega na faca, pega na faca. Amassa ele, amassa ele, vinte. E ele... Pega, pega. Eita, eita. Ó, ó, ó. É, vai... Então já vira... Rapaz, já deixa o likezão no vídeo, tropa. Tamo junto, é nóis, hein. Opa! Quanto é skill, quanto é skill? Ai, Bex morreu. Deixa eu ver quantas skill. Vou tomar o dial, prefiro. Vou pegar o tom dele. Eita, limpamos o mapa, rapaz. Ah, aniquilamos, cara. Esquece. Tamo junto, é nóis. Eita. Eita. E aí